Agora são sete horas cinquenta e sete minutos, vamos dando sequência na hora da informação e agora vamos trazendo aqui as informações policiais e também do esporte. José Martins está conosco aqui no estúdio, muito bom dia, feliz ano novo pra você mais uma vez e o que é que aconteceu aí no final de semana José? Muito bom dia pra você Dirceu, bom dia pra tuas ouvintes, telespectadores, internautas, enfim, rádio ouvintes, um grande abraço, um feliz dois mil e vinte e dois pra todo mundo e vamos de novo pra mais uma luta, né? Isso aí com muita, muita paz, muita alegria e também aí muitas informações pra todo mundo. Olha aqui, ó, eh tivemos um furto e uma residência que de acordo aí com a quinta companhia aí na Avenida Mato Grosso, eh foi na rua, na na Avenida Mato Grosso, elementos adentraram na na residência e furtaram eh de madrugada cinco mil reais em dinheiro, caixa de som JBL, jogas e outros objetos e a força tática presente em ação rapidamente e brilhante serviço da polícia militar, a força tática conseguiu eh descobrir e prender os suspeitos aí e também recuperar o dinheiro e também os objetos eh olha só inclusive enterrado no quintal da residência estava um drone também hein? Um drone enterrado no quintal da residência e modelo Mavic eh dois notebooks, doze porções de maconha, vinte porções de pasta básica e um dos suspeitos também aí com furto de uma pistola nove milímetros que estava vendendo para terceiros aí, mas graças a Deus eh a brilhante serviço da polícia militar, a força tática conseguiu recuperar o dinheiro, as joias, todos os pertences eh do proprietário da da residência aí na Avenida Mato Grosso que foi furtado na madrugada de primeiro pra dois eh de janeiro aí, né? Então tá aí, um brilhante serviço. Bom, Dirceu, vamos aí pra região aí, então aí eh Peixoto de Azevedo, um fato inusitado em Peixoto de Azevedo, um homem, um tarado estava nu, 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 né? E com gestos obscenos, né? Eu não vou falar aquela outra palavra, porque, né? Eh, na frente da delegacia em Peixoto de Azevedo, hein? Homem de trinta e nove anos aí, já pensou a polícia, a polícia então conseguiu prender esse elemento, hein? Um tarado, né? Um tarado, isso aí. É, em cocalinho, olha só, em cocalinho, o menor infrator foi preso pela polícia militar, eh, após tentar matar um outro adolescente e e com disoparos de arma de fogo e também fazia parte de comando vermelho e também de outras facções. E em água boa, em água boa, que faz o amor, hein, Dirceu? Um homem, um homem ameaçou a ex e acaba presa após dizer que se jogaria de cima da caixa d'água, eh? Se não voltasse o relacionamento com a mulher. Suspeito de vinte e sete anos, não aceitava o fim do relacionamento, mas a polícia militar foi lá acalmar os caros, o cara tava em cima da caixa d'água. Oh, meu bem, vou jogar. E queria se jogar, e queria se jogar. Queria se jogar, isso aí, em água boa. E no mais setor de de polícia aí, vamos dizer, depois de todas essas presepadas aí, né? Tá tudo tranquilo, Dirceu. Bem, então, e o nosso revelhão também foi bonito? Foi, 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 muita gente bonita lá, inclusive, eh, estivemos lá presente também, prefeito municipal, eh, autoridades, eh, a comunidade em se, eh, empolgação da comunidade, tudo na ordem, na, no brilhante desenvolvimento da administração municipal aí, está de parabéns mais uma vez, então aí, e todo mundo comemorou a chegar dois mil e vinte e dois com muita alegria, né? Diante de toda essa situação que estamos vivendo, do 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 clima chuvoso, né? É. Ainda, São Pedro deu uma seguradinha. Pois é, segurou. O pessoal conseguiu, inclusive lá por volta da meia noite, na hora da virada, é. Aconteceu um leve chuvisco, mas não tirou o ânimo da população, né? Exatamente, todo mundo foi pra rua, todo mundo, eh, comemorou, se divertiu, enfim, aí, na maior tranquilidade, graças a Deus, né? Maravilha, foi uma festa bonita. Isso. Só eu que não acertei na mega da virada, né? Não acertou na mega cena. Não deu certo, não, nem um, nem um. Mais de trezentos milhões e dois repartiram a bolada, né? É, um de, eh, Campina, São Paulo, um bolão de catorze quartas de São Paulo e outro do Rio de Janeiro de Cabo Frio, cento e oitenta e nove milhões pra cada um. Doze, quinze, vinte e três, trinta e dois, trinta e três e quarenta e seis as dezenas, eh, da mega da virada, hein? Um grande valor, mais de trezentos milhões. Mais de trezentos milhões, trezentos e cinquenta milhões repartido, eh, num bolão e outro uma aposta simples, hein? Cabo Frio no Rio de Janeiro, hein? Você teria ideia de investimento, de um investimento, José? Se fosse, você tivesse pelo menos dez por cento desse valor, hein? É, dá pra, eh, colocar algumas kitnets pra alugar, alguns prédios aí, né? Parar de trabalhar. Não, acho que não, né? Daí que o cara tem que trabalhar mais, entendeu? Mais ainda, né? É, comprar mais umas cabeças ligadas, alguma coisa assim. Dar cavalo. Dar cavalo. Arrumar o microfone. Arrumar uma prenda, né? Abandonar o microfone. Não, acho que não, né? Não, né? Acho que não. Muito bem, José, vamos falar então também do esporte, o que é que está acontecendo, o que é que está rolando no mercado da bola, no mundo da bola. Pois é, a novela Douglas Costa com o Grêmio continua ainda, hein? E o Atlético Mineiro e o São Paulo estão aí tentando eh contratar o jogador. No lado do Internacional Teorio e a direção do Internacional está querendo contratar o atacante eh David do Fortaleza, as tratativas estão adiantado. O Atlético Mineiro, o atacante Ademiro foi contratado, ele que estava aí no América Mineiro, o América Mineiro eh contratou o zagueiro Iago Maidana, ex-suporte e também o Índio Ramírez que passou pelo Bahia. Pablo eh do Ceará interessa o São Paulo, Raniel e Santos eh foi contratado pelo Vasco e o Cuiabá contratou eh a nova contratação do Cuiabá Valdívia, o meia Valdívia ex Internacional e Cavani não vai mais para o Corinthians, fica no Manchester United aí portanto. Essas são algumas informações do mercado da bola, tem aí a Copinha São Paulo que já está se desenvolvendo e daqui uns dias na metade do mês de janeiro agora já vamos ter aí os estaduais, né? Começando os estaduais. A maioria dos times, muitos eh principalmente no sul do país com os times de transições aí, né? Mas e no decorrer a bola começa a rodar aí eh pelos campeonatos estaduais e mais detalhes dessas e outras ao meio dia e dez no fora de jogo. Ok, muito obrigado, seria isso José? Isso aí. Mas então muito obrigado mais uma vez pela participação e seguimos juntos ao longo deste ano de dois mil e dois. Isso aí. Tudo de bom. Parceiro. Parceiros, tenhamos saúde e disposição para o trabalho, né?